É moçada, vocês conferiram aí o sucesso de Rei da Pecuária e também com Lourenço Lourival Boi Fumaça. Agora o próximo pedido vem da onde? Vem da onde? Vem de longe, 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 longe. É o Ezequiel lá de Resende, Rio de Janeiro. É o Ezequiel lá de Resende. O Ezequiel também está escutando nós através das ondas do Zap Zap. É, ligou para nós aqui, pediu para mandar música para eles lá, mandar um grande abraço para a Benedita, que gira, vaqueira, também para o Tonho. E para todo mundo lá, aquele grande abraço especial para todo mundo lá de Resende. É, todo mundo lá, o Ezequiel, já está lá, só no tuki, tiki, 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 tiki. Só no pulsador lá da ordemhadeira mexendo lá com seus poucos, né? É, poucos, mais ou menos aí quanto umas 3 mil cabeças lá. É, mexendo com umas 3 mil cabeças de gado lá, não é brincadeira não. O homem lá é só de capataz, gente O homem lá tem 50 capataz É, lá o trem é danado 50 capataz dá pra tirar o leite pra ele E lá não é brincadeira O trem lá não é brincadeira 3 mil vacas, 50 capataz Lá o cara não é brincadeira É, Jequiel, não é brincadeira E ele vai escutar aí Vai escutar bem o sucesso de Goiânia e Paranaense Meu recanto E meu paraíso Ei, Goiânia e Paranaense Do Escabuco também pra fazer uma música E o Goiânia e Paranaense Principalmente o Goiano Que é o cara bom no repique Também na voz, excelente E pra compor a música também Melhor ainda Então, Jequiel Aumenta o som que lá vai o sucesso de Goiânia e Paranaense Meu recanto Meu paraíso Lá pro Jequiel Lá em Resende Eu sou Tchau Tchau Tchau